Queridos irmãos, a parte do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo 58 de Isaías, a partir do versículo 1º, todo o capítulo 58, o Senhor vai dar uma exortação ao povo de Deus, porque eles estavam jejuando, estavam se consagrando, fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E essa foi a mensagem que eu estive ministrando ontem no Horizonte. E eu quero meditar nessa palavra aqui em alguns minutinhos bem rápido, dizer algo de Deus para você. Perceba que no capítulo 58 de Isaías, o Senhor vai exortar o povo dizendo, vocês jejuam e questionam, perguntando por que eu não estou escutando, por que eu não faço. E havia pelo menos dois motivos, o primeiro pecado do povo, porque o próprio Senhor vai dizer, a partir do versículo 3, 4, 5, 6, até chegar lá no 12, onde o Senhor fala de restauração, o próprio Senhor Deus vai dizer para o povo dele, porque vocês jejuam, vocês choram, mas o jejuão de vocês é só para briga, rixas, contendas, entre outras coisas, e não, então esse é o primeiro motivo por que eles não estavam sendo correspondidos. Por isso Deus não respondia ao seu povo, porque eles viviam em contenda e em pecado. Em segundo lugar, a partir do versículo 4, 5 em diante, o Senhor vai dizer, que o jejuão que ele quer é que solte as ligaduras do necessitado, liberte os que estão presos, venha vestir os que estão nus e alimentar os que estão famintos. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas não queremos abençoar outros. E é por isso que o evangelho de Cristo é desta forma. Isso é evangelho. Por isso que o Senhor disse, a partir do versículo 4, 5 em diante, diz aí a 58, o Senhor disse, se vocês fizerem isso, ajudarem o necessitado, então vocês vão resplandecer como a alva, e vocês vão ser firmes e fortes, e fortificarei até os ossos de vocês, vocês serão como o jardim regado, ou seja, vão ser muito abençoados, porque abençoaram outras pessoas. Deus não estava negando o jejum, mas o jejum da forma errada não serve. Talvez seja por isso que você, muitas das vezes, não consegue alcançar algo de Deus. Às vezes Deus quer te abençoar, mas você não quer abrir mão do que Deus te deu para dar a outras pessoas. Você não quer abençoar outros. Não tem como você ser abençoado se você não abre a mão para abençoar o necessitado. Aí o Senhor diz, a partir do versículo 8 em diante, que se vocês fizerem isso, a glória do Senhor vai vir sobre a tua reta guarda. Ela vai te guardar, será contigo, não te deixará desamparado. Você vai ser abençoado, será honrado, e eu vou restituir os teus dias. Pense nisso. Talvez esse é o motivo, porque muitas das vezes você não alcança algo de Deus. É que você é avarento. É que muitas das vezes você não tem coragem de abençoar o necessitado. Mas se você abençoar o necessitado, ajudar o necessitado, Deus te dará muito mais. E a Bíblia diz no versículo 10 e 11, que a glória do Senhor vai fortificar Israel, se eles fizerem isso. E o Senhor então vai ouvir o seu povo e responder o clamor do seu povo. E até mesmo em lugares áridos, a tua alma será farta. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando tu fartar alguém, eu te farto, mesmo quando tudo for vazio. Mesmo em lugares vazios, você estará cheio, porque você ajudou o necessitado, porque você entendeu que alguém precisou. Quando você farta alguém, Deus te farta muito mais. Quando você ajuda alguém, Deus te ajuda muito mais. E olha o que Deus diz? Fortificarei os teus ossos. Deixarei você com firmeza. Darei estrutura para você. E mesmo em ambiente vazio, você estará cheio de Deus. E será como um jardim que é regado por rios, correntes de águas vivas. Deus te abençoe. Medite nisso. Às vezes você não alcança o favor de Deus, porque você não alcançou alguém que estava precisando de você também. Lembre-se disso. É melhor ser o abençoador do que o abençoado. Porque o abençoador, ele sempre vai precisar receber de Deus para poder abençoar o necessitado. Deus te abençoe. Medite nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL